Bom dia, bom dia para quem não dormiu, que no caso sou eu, né? Eu não dormi, passei a noite toda de claro, mas aí eu ouvi uma música que parece que me trouxe a vida de novo. Estou tendo muita insônia, não estou conseguindo dormir durante a noite. Eu só começo a ter sono quando bate essa horinha, assim, quando já está claro. Mas hoje eu não vou dormir, deixa eu fazer diferente. Eu preciso sair, preciso comprar as coisas que estão faltando para ir para casa. Agora vou começar a me arrumando para ir ao mercado e eu vou levar vocês comigo. Eu vou começar aqui, minha gente, fazendo meu skincare. Não sei se é essa que fala mais, porque eu vou falar assim mesmo. Eu vou usar esse sabonete aqui para lavar o meu rosto. Vou usar açúcar e glicerina límpida para esfoliar o rosto. Pronto, meus amores, já saí do banho. Agora eu vou me trocar e vocês já vão me ver pronta e vão me instalar. E vamos lá. Essa roupinha aqui eu vou sair. Esse macaquinho está aqui bem... Simplesinho, né? Casual. Para ir além do mercado. Vou colocar uma sandalinha nude. E aí, meus amores, eu vou usar aquela recentinha que a gente fez aqui junto de tesouro fisiológico e mais ainda. Pronto, meus amores, eu já terminei. Agora eu vou esperar essa misturinha secar o meu rosto. E enquanto isso, eu vou dar chapinha no meu cabelo, né? Porque faz tantos séculos que eu dei chapinha nesse meu cabelo. Pronto. Pronto. Meus amores, terminei a prancha. O cabelo ficou assim. Esse meu cabelo... Eu fiz um negócio que a pessoa adorbe com óleo de coco no cabelo. Pronto. Eu fiz isso essa semana e eu vi bastante resultado no meu cabelo, que ele está com bastante brilho. Eu não tinha dado chapinha nele ainda, eu só tinha secado ele. Aí, o que? Hoje, eu falo o que? Uns três dias que eu fiz esse negócio de óleo de coco e ele está com esse brilho, tá vendo? E agora eu dei a chapinha e ele ficou assim. Agora eu vou tirar essa hidratação do meu rosto, tá? E daqui a pouco eu... Pronto, meus amores. Como eu, eu vou... Eu já lavei o meu rosto, tá vendo? Já lavei, hein? E como eu vou sair, eu vou passar esse protetor solar aqui. Esse protetor solar aqui no meu rosto. Ele tem cor, tá? Como eu vou sair... Acho que eu passei muito pior. Agora eu vou passar a maquiagenzinha aqui no meu rosto, né? Bem básica. Vou começar a fazer na minha sobrancelha. Deixa eu virar a camerazinha aqui pra vocês verem. Não é esse pincel que eu uso, mas... Hoje eu vou usar ele mesmo. Ela pode ir assim. O que vocês acharam? Minha franja já cresceu, tá? Por isso que eu não vou usar ela hoje. E mesmo assim eu também não ia usar, porque calor é demais mesmo. Demais mesmo, né? E eu não curto não, porque a franja fica pegando na testa, sabe? Então eu prefiro usar assim mesmo. Pronto. Eu já acordei assim. Já acordei assim. Pronto, meus amores. Agora eu vou ali. Eu vou arrumar Brian pra levar pra casa da minha mãe. E daqui a pouco eu apareço por aqui. Pronto, meus amores. Agora vocês vejam quem é que tá me chamando já. Quem é que tá me chamando aí, meu Deus? Quem é que tá chamando a mamãe? Quem é? Ih, meu amor. Tua corda tão linda. A corda tão linda, neném. Tu quer o quê? Tu quer descer? Tu quer vir pra mamãe. Vem. Vem. A gente vai sair. Aí vai sair. Desce. Desce. Ele já desce sozinho, gente. Ele já desce sozinho. Já desce sozinho, esse nenê lindo. Quem foi? Quem foi? Levanta. Levanta. Eita, meu Deus do céu. Vai quebrar. Vai quebrar. Essa falda. Cine já atiçado. Ticado. Mamãe. Nenique já tá a ponto. Quem é a Nenique já tá a ponto? Hein? Lia. Aqui, olha. Quem é a Nenique já tá a ponto? Hein? Quem é a Nenique daqui a três dias vai estar completando oito meses? Quem é a Nenique? Quem é a Nenique? É o meu Nenique. Já tá aqui prontinho, né, mamãe? Já tá aqui prontinho, porém, teve mudanças de planos, né? Amanhã vai vir pra cá, fica com a coelha aqui. Então, a gente tá esperando ela chegar. Vai eu ir tomar café, porém. Vai ficar aqui. Vou ficar por aqui fazendo TikTok. Então, se vocês conhecem o aplicativo TikTok, vai lá. Me seguir. Acho que lá ia seguir. E, se você ainda não conhece o aplicativo TikTok, é muito bom, tá? Eles estão com uma promoção de Tic Bônus. Então, você ganha bônus, ganha dinheiro, né? Através dessa promoção aí. E também ganhar dinheiro indicando amigos, né? Então, se você quiser já baixar ele. Começando já com R$1,50, só você digitar esse meu código que eu vou deixar aqui aparecendo aqui na tela, tá? Aí você já começa aí ganhando R$1,50. E realmente funciona, tá, minha gente? Realmente funciona. Já tô pronta aqui. Já tô indo agora. Não sei nem pra que eu fiz isso. Eu vou maquiar isso aqui no rio. Tchau, mamãe. Tchau. Um beijo, mãe. Tchau. Um beijo. Tchau, mamãe. 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 Tchau. Cheguei aqui na Tacadão e vocês não imaginam a fila que tá aqui imensa. Olha isso. Essa fila tá dando duas voltas. Duas. Já tô quase indo pra segunda fila, minha gente. Pra a fila que vai entrar pro supermercado, né? No caso. Eu fui resolver algumas coisas lá no centro. Eu tô falando assim, olhando sem olhar direito pra vocês. Porque eu tô rodeada de gente. Aí a vergonha é triste, né? Tá só até que eu tô de marcha, agora ninguém vê. Tô falando, só escuta. Mas a fila tá enorme, viu? Quem tiver de vir pra Tacadão aqui da minha região onde eu moro, vem a ser. Porque a fila tá enorme. Olha isso, minha gente. Essa é a fila que eu tô já pra entrar. Esse é o pessoal que vai vir depois de mim. Tô sem noção disso. Quase, quase, minha gente. Quase. Pronto, meus amores. Eu já consegui entrar aqui dentro do mercado. Eu vou ter que tirar a minha máscara por um segundo. Porque eu vou comprar um H2O desse. Porque eu estou com muita cedo. E é isso. Quando tiver alguma coisa que eu quiser falar pra vocês, eu volto aqui, tá bom? Eu tenho uma tendência aí que tá vendo. É, pegou ou morreu. Não, não. Assim, ela mata rápido, né? Mas pegou ou morreu, assim, não. Pronto, meus amores. Já terminei. Agora eu estou voltando pra casa. É, eu tô morrendo o que eu quero. Eu acho assim, viu? Deus faz a parte dele. A gente tem que fazer a nossa. Nos protegendo, né? Porque se a gente não se proteger... Pronto, meus amores. Cheguei. Estou morta, exausta. Agora eu vou tomar um banho. Tirar essa roupa. Ainda não peguei em braia. Eu tenho que tomar o banho e tirar essa roupa. Vocês acreditam que eu passei aquele tempo todinho lá na fila. Eu podendo passar na frente de todo mundo. Porque eu sou lactante e sou prioridade. E eu não fui atrás das minhas prioridades. E acabei passando um bom tempo lá na fila. Tô com vergonha de perguntar. Meus amores, já tomei meu banho. Botei minha camisolinha aqui de volta. Porque... Porque, né? É mais confortável. Aí, agora eu vou... Guardar essas contas. Cuidado de mamar a braia. E vou guardar essas contas aqui. Já escureceu, meus amores. Eu tava aqui comendo. Né? Minha primeira refeição do dia. Praticamente. Criança aqui no pé. Brian! Deixa a mamãe levar ali! Pronto, meus amores. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixe seu like. Me sigam lá no Instagram, tá? Pra vocês me acompanhar em tempo real. E compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Olhem os outros vídeos que tem aí. Que tá cheio de vídeo novo, tá? No canal. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!